O Fancadão Mais Basalado O Fancadão Mais Basalado O Fancadão Mais Basalado Toda a viagem no tempo, nos momentos a compartilhar Toda a viagem no tempo, nos momentos a compartilhar Toda a viagem no tempo, nos momentos a compartilhar Toda a viagem no tempo, nos momentos a compartilhar Toda a viagem no tempo, nos momentos a compartilhar O que é sucesso toca primeiro aqui, no Pancadão e no Império do Sol. Se liga na qualidade, esse é o Pancadão e no Império do Sol de Teresina. Pancadão e no Império do Sol.